O que é o Vlad Oliver? Eu mostrei um primeiro approach de ZBuilder, ok? ZBuilder é um plugin, tem que tomar cuidado de não falar que é um addon, porque addon é só para o Blender. Ele é um plugin do ZBrush, ok? Que permite que você tenha anatomia, ok? Vejam, o que a gente pode fazer aqui? A princípio, o que eu vou fazer primeiro, torná-la mais female, né? Vamos pegar o female aqui, vamos dar um, ok? Um, aqui, pronto. Eu vou fazer o seguinte, nem vou mexer mais nisso por enquanto, ok? Apenas para a gente fazer alguns questionamentos. Então eu vim aqui e coloquei um no female do ZBuilder. E vou trocar a visualização, realmente trocar aqui, para poder dar um frame aqui, ok? Para ver do que se trata o modelo inicial do ZBuilder. Como eu mostrei para vocês, ele é um modelo que admite e aceita injections. O que são injections? São transformadores, modificadores que modificam isso aqui. Essa mulher num homem, num macaco, num não sei o que, num não sei o que lá. Eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que essa posição de braços aqui é um pouco simiesca. É um nome meio difícil para dizer que ela tem uma posição de braço que não é muito sexy, né? Mas tudo bem, é o que temos para hoje. Então vamos entrar no Subtools aqui. O que eu pretendo fazer é o seguinte. Para que serve o ZBuilder para mim? Eu vou vir aqui e vou dar um Delete, ok? Espero que eu delete a coisa certa. E no frame, ok? Se eu der um Shift F, eu vou ver a quantidade de malha que eu tenho aqui. Vejam, eu dei um zoom aqui. A quantidade de malha é realmente um absurdo, ok? Por quê? O que acontece aqui? Se eu vier ao Geometry, eu vou ver que eu tenho cinco subdivisões. O que é um absurdo em termos de divisão de malha para você poder fazer a tua... A tua... A teu Sculpt aqui, ok? Se eu vier aqui e der uma subdivisão apenas, eu vou ter uma malha bastante mais... Bastante mais simplificada. Eu queria ver exatamente isso. Qual é a simplificação que eu tenho aqui? E eu vou dar um Delete Higer, ok? E Brush... Aqui não, né? Z Plugin, FBX Import, Export. E nós vamos exportar o Z Builder, ok? Vamos ver aqui em trabalho... Talvez eu tenha que fazer uma Women nova, ok? Mas por enquanto eu vou fazer o seguinte... Por enquanto eu vou colocá-la na Women Olympia. Vocês viram que eu já tenho até um Z Builder aqui, mas vou salvá-la novamente. Apenas para ver... É rápido o processo, etc, etc. A minha ideia era vir aqui, sair do ZBrush, quero dizer, e virar o Blender, para a gente fazer algumas constatações acerca deste trabalho interoperacional. Ok? Vamos lá. Women... Women Olympia... Z Builder. A primeira coisa que eu vou ver é isso aqui. Ou seja, não vou ver nada. Ok? Meu objeto está aqui? Nem sei dizer. Ok? Não sei se eu já salvei. Vamos ver. Acho que estou com... Vamos ver. File, Import, FBX. Eu acho que eu fiz besteira. Eu acho que eu dei um Export em vez de dar um... Vamos ZPlug, vamos... Export, ZBuilder novamente. Vamos salvar outra vez. Sim. Ok? O File já está exported. Isso aqui é assim mesmo, ok? É Import, FBX. Vamos de novo. Posso estar fazendo besteira. Se eu tiver feito, me desculpem. Vamos lá. Olympia, ZBuilder, Import. Aqui. Bom, dessa vez veio. Eu acho que eu estava fazendo besteira. Depois eu vou ver no vídeo se eu estava fazendo alguma besteira. Bom. Primeira coisa. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou dar um Scale aqui. E vou dar um Scale de quanto? O Scale... Eu nem sei dizer se eu consigo... Alt? Não. Alt. Shift? Não. É. Vou dar um Scale de 10, a princípio. Vai dar errado. E vou dar outro Scale de 10. Porque provavelmente seja a 100, a escala com a qual eu estou trabalhando. Para eu saber se isso aqui está funcionando, eu vou dar um Shift A, Mesh, Cube. Veja. O que significa isso aqui? Significa que meu cubo de 2 metros está com uma mulher dentro que deve ter 1,60, 1,70 aproximadamente. Ou seja, ela está em uma proporção razoável para eu trabalhar. Ok? Então, Object Mode, Edit Mode. Isto aqui é o que eu pretendo fazer em breve. Ok? Ou seja, salvar esse modelo porque eu queria estudar essa malha. Veja, essa é a malha mais simples que eu já vi. Ok? E esta malha pode me permitir bastante operacionalidade. Ok? Então, 6x eu vou salvar isso aqui como Women Olympia. Ok? E nós vamos pela primeira vez termos um ZBuilder. Ok? ZBuilder Mesh. Ok? Women Olympia, tal, não sei o que. Então, vocês já sabem do que se trata isso aqui. Bom, se eu vier aqui, vejam. Vamos completar aqui que eu estou em 6, né? Ainda dá para fazer um complemento. Muito provavelmente eu vou errar porque eu não tenho a menor ideia. No Sculpt Mode, vou dar um Shift A, Shift R, né? Shift R. E aqui, eu vou ver. Eu estou sem o numerozinho para mim saber qual é o tamanho da malha que eu estou aplicando. Mas vejam. Vou aplicar aqui, Ctrl R. Pum. Eu tenho uma malha. Foi uma aplicação... Foi ruim, ok? Não foi uma aplicação muito boa de malha aqui. Veja. Preciso de uma malha menor ainda, que é para fazer Sculpt. Essa malha já está funcional para algumas coisas, mas para o sentido do Sculpt, vamos ver aqui. Ainda está... Não, até que está funcional, né? Mas talvez ela esteja funcional para o corpo, ok? E não está funcional para o rosto. O rosto ainda vai precisar... Vejam, tem muito pouco detalhe. Eu vou precisar... Provavelmente, eu até... Veja. Eu até... Faço a divisão aqui no pescoço. Faço um corte no pescoço, ok? Para ter divisões diferentes. Para a mão. Veja. O que eu estou querendo dizer. O corpo, ele tem uma determinada resolução. A mão precisa de mais detalhes. O pé precisa de mais detalhes. Veja. O pé está... O pé está com... Está com problemas. O pé precisa de mais detalhes. E, em geral, o rosto precisa de mais detalhes também. Ok? A caspita. Ok? Então, possivelmente, eu vou precisar detalhar melhor estas partes para trabalhá-las. Ok? Mas vocês ficam sabendo, ZBuilder é isso aí. Funciona no Blender dessa maneira. Eu não estou com um Golzi para fazer direto, transporte direto. Não quero fazer, porque só está atrapalhando, para falar a verdade. Eu já estou com problemas com o Machine Tree e tenho um Machine Tools. Eu estou recebendo um novo por semana. Eu não instalei ainda. E estou com deficiência de estar lá, porque os caras vão corrigindo as coisas que eles vão fazendo. E a gente fica no limbo, porque essas relações operacionais são muito complexas e elas vão progredindo. Ou seja, é meio perigoso você começar um projeto aqui e você mudar. Lá na origem, você mudar a característica do projeto e você ficar órfão. Ou seja, se eu estivesse mostrando o Machine Tools para vocês, eu já estaria no quarto update. Haja saco. Bom, por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Nós vamos falar de outra coisa que engloba o Blender na confecção de produção de LookDev. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.